A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Na próxima terça-feira, às 19h, no plenário Armando Gross, ocorre a entrega do troféu Mulher Cidadã da Câmara de Vereadores. Entre as homenageadas estão na categoria Atividade Culinária, Emília Pereira Salate. Categoria Educação ou Saúde, Erci Elizabeth Haas. Categoria Participação Política, Anaúria Silveira Nunes. Categoria Comércio ou Indústria, Ilane Maria Vilk Dietrich. Categoria Meio Rural, Mararaújo Munhoz.